Vamos saber notícias do Cruzeiro, boa noite, Paulo Azeredo. Fala Romano, abraço pra você nessa quinta-feira, boa noite, pra você que está ligado com a gente no Bastidores desta quinta-feira. Olha só, chegando com o Cruzeiro que teve boa notícia no dia de hoje, na volta aos trabalhos na Toca da Raposa, o Seabra com ataque reforçado. É isso mesmo, Romano. O Gabriel Verão, olha, e tem muito tempo que ele não joga, hein? E também o Lautaro Dias foram as novidades no campo, já treinando normalmente com os demais companheiros. E aí passam a ser opção para o técnico Fernando Seabra pro jogo do dia quinze. Daqui a dez dias, Gigante da Pampulha tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. É jogo grande e o Cruzeiro terá então o seu ataque reforçado. O ataque este que a qualquer momento pode ter oficializada a venda de Arthur Gomes para o Dinam Moscou. Notícia que a Teteia antecipou na última semana, cinco milhões de euros, um pouco mais de trinta e um milhões de reais. E o Cruzeiro então negociando o atacante com o futebol russo. Isso pode chegar a seis milhões, tá? Tem um milhão de euros que é em relação a uma quantia de metas alcançadas no time russo. Então se ele chegar a alcançar essas metas, o Cruzeiro terá ainda mais seis milhões de reais. E esta é já a segunda, aliás, a melhor venda pós Arrascaeta. Porque o Arrascaeta foi vendido ao Flamengo por setenta e seis milhões de reais. Cruzeiro ficou com cinquenta e cinco. E esta venda do Arthur Gomes já entrou para o hall das melhores vendas do Cruzeiro nos últimos anos. Bom, sobre esta informação então, Romano, do ataque reforçado, eu vou querer saber a sua opinião. Mas antes, eu quero falar para você sobre a Visa Mundo. Você sabe que a Visa Mundo não trabalha somente com visto norte-americano, né? Pois é. Ela providencia também seu visto para outros países. Canadá, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, dentre outros. Para alguns países contratando a Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado. É isso mesmo, porque ela providencia todo o preenchimento de formulários e também organiza a documentação para você. Então, viaje tranquilo com a sua família ou então vá a trabalho através do serviço prestado pela Visa Mundo. Telefone e WhatsApp. É o mesmo número. Anote aí. 3309-9449-3309-9449. Quinta-feira então, positiva, Romano, com os retornos de Gabriel Verón e Lautaro Dias aos treinamentos na Toca. Valeu.